Música Pela estrada fora eu fumo sozinha Vai parecer doce para a robozinha A estrada é longa, o caminho é deserto E eu vou não passei aqui pro verbo Pela estrada fora ela não vai mais sozinha Vai com os moleque e pode suas amiguinha A madrugada é longa, o caminho é deserto Mas no barraco vira que hoje o frego é certo Pela estrada fora eu fumo sozinha Vai parecer doce para a robozinha A estrada é longa, o caminho é deserto E eu vou não passei aqui pro verbo E aí DJ WJ Sem massagem com as bandidas né mano Música A madrugada é só voado, tchau, tchau E eu vou te tacar com carinho, então tu fica na moral E eu vou te tacar com carinho, então tu fica na moral Ela é bugueira, ela é bugueirinha, vai ver de um parinho que toma A daxa e toma, ou toma toma A daxa e toma, ou baixo e toma toma Perdi a postura quando eu vi o criado forte O brinde foi a mata, hoje no crime é que está forte Que sorte, que sorte, que sorte Pega o windrive pra correr da viadura Não tem medo de nada, gosta de aventura Senta pro WJ que ele é piloto de punha Senta pro WJ que ele é piloto de punha AESTA é longa, o caminho é deserto AESTA é longa, o caminho é deserto Em volta de Nan flex, eu trouxe dinheiro O brinde é mega AESTA é longa, o caminho é deserto Tchau.